Voltei. E aí, Fal, já tá sabendo que vai chegar o DLSS pro Tarkas? Tô sabendo, mano. Não dá pra tirar esse bagulho aqui. Vou jogar na moralzinha, tá, chat? Jogar na moralzinha, na tranquilidade. Tá bom? Olha a árvore de Natal. Que susto, maluco. Tá louco? Não dropa nada aqui? Não dropa nada aqui, não? E aí, eu achei que eu ia rolar esse pedido, né? Achei que dropava alguma coisa nesses lugares. Ele vai ficar girandinho. Quem vai querer comer batata frita? Comer batata frita? Ô, batata frita é bom, né, mano? Foi no cinema, Fal? Não. Por quê? Não, recentemente. Quer dizer, eu fui no Miranha, né? Opa! Suquinho. Suquinho. Suquinho Dite. Conheço essa música um pouco diferente a letra. Ué, eu acabei de criar essa letra. Ô, vocês vão no cinema. E aí começa a chover. O que vocês fazem? Vocês pedem pipoca? Ou vocês pedem doritos? Não é aqui que tinha uma gruta secreta? Não é aqui que tinha uma gruta secreta? Olha o Sam, careca! Mazequim 41. Obrigado pelo Sam. Bom dia, mais um mês. Sim, esse é Mirfol Love. Obrigado pelo apoio, Mazequim. Valeu de coração por apoiar o canal mais uma vez, viu? Obrigado demais pelos oito meses apoiando. Valeu por voltar aí todo mês e dar uma força pra gente. Caraca, mano. É uma guerra ali do outro lado, hein? Compra doritos no mercado que sai mais barato. Ô, se tem uma parada que é cara na... É pipoca, né, velho? Ô, será que dá pra levar o pacotinho de pipoca? E... De micro-ondas. E usar... Entrar naquelas lojas lá e falar Eu posso fazer um teste nesse micro-ondas? Aí a pessoa vai falar assim Pode, pode testar. Aí você vai e testa. Estoura a pipoca de micro-ondas. Fala, ô, micro-ondas bom, hein, mano? Vou testar outros aí. Se pá, eu venho aqui pegar esse. Aí você vai e pega e vai pro cinema com a pipoca estourada, mano. Aí você vai e pega e vai pro cinema com a pipoca 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 e vai pro cinema com o 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 cinema Mas tem que levar escondido na mochila Mano, aqui onde eu moro Aqui não tem B.O. não De entrar com coisa no cinema Ninguém fica O pessoal leva na cara dura mesmo Sem Sem pestanejar, sabe? Tem que levar escondido no cinema Eles só não deixam entrar com refri de litro É porque também o pessoal suja tudo o bagulho, né? Tudo escreve, tudo escreve Primeira do dia, né? Aqui eu levo a marmita, arroz, feijão, salada, bispo e janta Janta assistir no filme É uma opção, né? Talvez não é a melhor Mas é uma opção, eu diria É uma opção, eu diria Não sabe, careca! Ai! 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 Não sabe, 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 não sabe E agora? Eu quero ir embora É em mim? Mamá! Pera, não é em mim não Pera, não é em mim não Vou pela praia, mano Não é possível que tenha mina terrestre aqui na praia Olha essa gruta Onde é que eu extraio? Armoré de trai Os drops acabam Olha o tab careca Olha o tab careca Gmarx, obrigado pelo sub Valeu demais, viu? Obrigado por apoiar o canal Ah, velho Morri, chat Bem na hora que eu apareci Botei a cabecinha Botei só a cabecinha Pou Tomei Quando morre perde tudo É Que vida Que arma que eu vou, chat? Fala uma arma top Eu quero uma arma que é assim Top Eu vou gastar Eu vou investir Vou investir Tem que ser uma arma top Tá ligado? Uma arma top Vai uma lab? Eu nem tenho cartão Não dá mais pra comprar cartão Misael RDM Obrigado pelo sub Vai uma lab se fala Tento ser inocente Mas falo não se ama dessas Sub careca Complicado Complicado, hein? Complicado, hein? Obrigado pelo sub, viu? Deixa eu ver, mano AK47 Mano Olha o hype Olha o hype trem aí, chat Mais 100 bits Mais 100 bits Skardior Cara, pior que eu tenho Que fazer missão, né, mano? Isso aqui é fogo Se eu não pegar level logo Eu não vou ter acesso A essas armas top, mano Eu quero uma arma, chat Que seja assim Papá, pei, pei SKS com mira longa Essa é boa, hein? SKS Com mira longa Pente estendido Silenciada O que vocês acham? O que vocês acham? Asval Não tem mais ela, não? Asval? Não lembro Asval Ah, não Mas asval Não é boa Pra esse mapa Que eu vou, não Asval Não é boa Asval Não é tão boa Ó, eu vou colocar Colocar uma PSO PSO Padrão zona Tá ligado? Vou colocar um Silenciador Silenciador Quanto que deve custar isso aqui? Ih, o silenciador Deve ser mó caro, né? Até que não Safe Safe Deixa eu pegar Deixa eu pegar Aí Aí que tá o espírito, mano Pra você jogar de OPS SKS Com mira longa Você tem que usar uma munição Boa E a munição boa É a bola pato Que No caso Né? Ninguém vende Aí sobra outra munição Que seria essa Nossa Não tem munição boa De É a única munição boa É essa Mas não Não dá A PS Vai machucar alguém? Não vai, mano A T45M1 É boa, chat? T45M É boa? Ela é traçante, né? Dizem que a .388 Ela é a melhor arma desse jogo É, mas ela é cara E a bala é cara também Eu vou ter que usar essa bala aqui Será? Ela é mais baratinha Essa bala, ó 73 A PS É 91 Essa US Essa US Ela é boa Porque ela é uma bala Ultrassônica Então, tipo O cara que toma tiro Ele não sabe dar onde De jeito nenhum Só que ela não é tão boa Pra dar dano, né? Tipo Ela é pra jogar bem stealth Essa aqui seria a melhor bala do jogo Mas, né? Ó o preço Ó o preço Então Eu vou de PS Eu vou de PS mesmo Que se exploda, meu irmão Pega na cabeça É caixão É verdade É verdade Você tem razão O importante é acertar HS na cabeça Escolete é o que? Classe 4 de cerâmica Vai ser ele mesmo Bora Fone de ouvido Cadê? Contact Para mim Para mim o contact É um dos melhores Fones de ouvido Do jogo, mano Estou levando cura Ah é Chat Analisa aí Como é que vai estar A qualidade do Tarkov Analisa aí Como é que está A qualidade do Tarkov Se melhorou Se melhorou Dá uma analisada aí Dá uma analisada aí Principalmente Agora Que a gente vai entrar No mapa aqui Testa Pinkiller na grama É porque agora A gente está com 8k de bitrate Qualidade sempre foi top Mudou o que? Eu coloquei 8k de bitrate Eu não sei se Eu não sei se está chegando Mas eu estou mandando Mas dessa vez Eu estou mandando mesmo Não está indo só 6k A Twitch atualizou? Cara Eu usei uma Uma extensão Do OBS Eu usei uma extensão Do OBS E Teoricamente Com essa extensão Do OBS Ele ignora O Ele ignora O O limite Então ele consegue Mandar mais Só que ele está Mais suscetível A drop Tipo aquelas Travadinhas Sabe? A drop A descensão A drop A break A drop A drop A drop Pau, os galpões da Militária aí na Lighthouse Não dá pra subir Os que tem as Raiders na .50, não dá Não dá, teoricamente não dá Teoricamente Nossa, essa chuvinha é triste No Tarkov, né, mano Dá um sono Essa chuvinha no Tarkov dá um sono Chate, mais tarde eu vou jogar outra coisa, viu Hoje eu não vou jogar só Tarkov, não Deixa eu ver aqui Imagina eu que tô no serviço E só escutando essa chuva Nossa, imagina O Sonin Zomboide? Zomboide eu não sei Eu não sou careca Amor, fala pra ele que eu não sou careca Só um pouquinho F Pau, todo mundo que for sub Todo mundo que for sub Já tá rolando um sorteio desse mês Já tá rolando um sorteio desse mês E você só precisa digitar a exclamação participar Não tá dando pra entrar? Você já entrou Você já entrou Você já entrou, Analo É só uma vez que digita A segunda vez não dá A segunda vez ele dá erro Porque Você já tem Tickets No máximo de tickets Você nem avisa, cara Eu avisei no Discord, mano Vocês não tão no Discord? É só quem é sub É só quem é sub É só quem é sub Drop? Será? Não, tô nascendo agora Onde é que eu tô? Nice Onde é que eu tô? Meu amigo Ali é as cabanas Eu preciso ir lá na casa, mano Nossa, preciso voltar, velho Eu preciso atravessar o rio Ir lá na cabana Tá bonito o jogo? Vou usar a penkiller Vou usar a penkiller Chat Vou usar a penkiller Vê como é que vai ficar o jogo Vê, vê, vê Pixelou muito Pixelou muito Vou voltar bem melhor E aí? Morreu o BT8 Vê o avançado Como é que tá o avançado aí Se tá muito ruim Onde é que eu tô, mano? Eu nem sei onde eu tô Dá pra contar os pixels agora? Tá melhor, mas não sem Cara, onde é que eu tô nesse mapa, mano? Eu não sei onde eu tô, velho Ela é a casa dos skev, né? Tá muito ruim Nossa Vendo pela cara do falta melhor que antes Vou fazer um teste Fazer um teste Parou de chover Nossa, que delícia, hein? Quer dizer, não parou Fazer um teste Um teste aqui Vou mandar 10k de bitrate E aí? Mudou algo? Mudou algo? Tá melhor? Tá igual? Não faz isso não Por quê? Por quê? 10k eu tenho Tá pior Piorou? Tá igual? 10k começa a dar ruim É? Muito ruim? Tá variando muito? É Vou deixar em 8 mesmo, né, mano? Nossa Quase que eu botei 85 Mas acho que a pergunta... É, é Fazer o quê, né? Vambora Vai ter que ser eu entucar mesmo, chat 10k a gente derruba a live Maluco Tá maluco? Olha o pézinho dele ali Pisou na mina O cara pisou na mina Eu devia ter esperado pra tirar no outro, mano Devia ter esperado pra tirar no outro Cara, se eu der uma mudada no meu FOV aqui Nossa Não Não Que misericórdia Ah, bem melhor assim Que misericórdia Que misericórdia Que misericórdia Ué Tadinho do cara, mano Por essa ele não esperava, mano Esse jogo me deixa nervoso Ah, mano Tô aqui de boa Conversando com o chat Imagina jogar sem falar nada E a noite ainda Nossa, você tá maluco Eu preciso ir pra lá, mano Eu tô do lado errado do rio Mas tem um cara pra cá Teoricamente é onde eu preciso ir O cara da mina deve ter morrido Ah, achei que era alguém Luteando meu corpo, caramba Morreu, morreu agora Morreu agora Agora ele Se pá Se pá Foi agora que ele morreu Ele ali, vocês viram? Ele, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pressão minha ou houve alguém correndo? É o Pinas? Mano, é que tinha um ferrinho lá, mano Não dava nem pra ver pelo ferrinho O ferrinho não deixava ver Falcão Cara, é que Tarkov é isso, né, mano Eu tô posicionado estrategicamente Tem um cara ali camperando do outro lado E eu tô aqui, desse lado A pergunta final é Qual Quem vai Camperar melhor É porque, mano, esse mapa Eu já vi que sair ruxando feito louco Não adianta, tá ligado? Tem que ser na calma, na paciência Tarkov é calma e paciência, mano Vai pegar o loot? Eu já vou, já Tem tempo ainda É que tem um cara ali, mano Eu preciso me livrar daquele cara Antes que ele se livre de mim Quer apostar quando? Eu vou ali lutear e vou morrer Vou tomar uma ação, mano Ninguém foi naquele corpo, velho Isso aqui é fogo, né Então, eu vou me livrar daquele corpo Então, eu vou me livrar daquele corpo Então, eu vou me livrar daquele corpo Pra onde é que foi? O cara tava de fone, hein Isaac, fecha essa porta Tá? Aqui tem mina terrestre Vai pegar o rig? Não, aquilo ali é rig e colete Meu colete é melhor Não, não quero Ixi, não dá Alguém sangrou muito aqui, hein, mano, olha Vou morrer em 3, 2, 1 e... Tem como ver as minas, Fal? Não, elas são camufladas Bom, não que eu saiba, né, não quero Vou lá pegar minha missão e eu já volto aqui Pode ser? Vou lá pegar o item da quest e depois eu volto Que louco, Fal? Esse military tube acho que tá por 1 milhão Sério? Guarda aí É sério mesmo? Dá uma conferência aí, chat 1 milhão, military tube Eu vendo São 2? Cadê o outro? Não, só um Caraca, 1 milhão? Estouramos, vamos sair Sai de túnel É, mountain pass, é perto? Eu quero extrair, eu tô com 1 milhão no bolso, cara Eu vou vender, eu vou vender 1 milhão Tá maluco? Cadê o item da quest? Gente, cadê o item da quest? Eu perdi? Não era aqui o item da quest? Não era aqui o item da quest, gente? Eu tô numa casa errada? É a outra? Nossa, é aquela, não é essa? Não, mas eu tô aqui do lado, já faço, né? Não, mas eu tô aqui do lado, já faço, né? Meu Deus, tem um player ali, mano Não, eu tô aqui do lado, já foi aí Vamos lá. Onde é que é a extração, mano? Onde é que é a extração? Onde é que é a extração? Eu sei que tem uma pra trás aqui no túnel, não é? Tem uma no túnel, não tem? Caraca, Planeleon, me ajuda. O túnel é pra skeve mais PMC. Aí, família, algum skeve na contenção? E agora? Tem 5 no mercado atualmente. O preço é 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Delícius. Eu vou vender, mano. Vendo por 1 milhão e 200. Passe. Dinheiro é comigo mesmo. Full direita. Segue a rua principal que tem o túnel até o fim dela. A extração é lá. Mas é no túnel? No túnel precisa de skeve, né? Por que tem uma privada aqui, mano? É o meu trono? Não, pega a rua e volta tudo. Ah, tem que passar o túnel e continuar reto. Tá, beleza. Eu só quero sair com vida sem morrer, beleza, chat? É isso. Bom dia, Fai. Arrumei o horário de dormir agora. Posso ir só live, carequinha. Boa, Gastete. Boa. Que horas são só live? Todos os dias A partir das 10 horas Meu querido O horário de término? Nem eu sei As vezes eu termino As 18, as vezes eu termino As 3, as vezes eu termino As 14 As 16 O horário de terminar, né? Falsa impressão, é só um cacá que você está levando É um cacá, irmão Eu quero sair vivo O título desse vídeo será Eu saí vivo com Meu Deus Tchau 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 Abaixa Mano, se tiver alguém aqui É ali? É ali? É a extração? É ali? É aqui? É aqui a extração? Não É lá? Tinha cara de extração aqui, mano Cuidado com o chupa-cobre É encanador Vem na carequinha o tiro Não, sai fora Tô com o capacete Proteção, né, chat? Proteção, né, mano? É ali, ó É ali, é ali A extração? Qual extração é essa? É aqui? Falou família Tranquilidade Mas o que é isso aí, cara? É morte aqui, né? É sniper Aqui é morte Se passa Vocês estão me trollando Aqui é isso aí Tchau. É ali? É ali, chat. Se eu descer aqui, eu acho que eu quebro a perna. Droga. Tem que voltar, mano. Eu lembro de uma vez que o Losp foi fazer eu descer uma montanha e ele morreu, mano. Eu lembro de uma vez, o Losp foi fazer assim. Não, aqui ó, pode descer, aqui é safe. Aí de repente eu olhei pro lado, mano, eu quebrei minhas pernas e o Losp tava morto. Ai. Chate. Aí ó, falam que eu não sou bom nesse jogo. Tô extraindo com mais de um milhão, tá? Tô extraindo com mais de um milhão. Tô extraindo com mais de um milhão. Faltam umas cordas de rapel nesse jogo. Mas tem, tem, tem. Sabia que tem? Tem. Pior que tem. Um milhão. Vai, na conta do pai, um milhãozinho vai. Vai, Mô Bem. Vai, Mô Bem. Vai, na conta do pai, um milhãozinho vai. Um milhãozinho vai. Um milhãozinho vai. Um milhão tá bom. Quero vender rápido. Oferta, hein, chat? Um milhão e cinquenta. Um milhão e cinquenta, hein? Quero vender rápido. Olha a taxa. Quinhentos e quarenta e quatro mil de taxa? Você tá maluco? Ah, mas olha essa taxa. Quinhentos e quarenta e quatro mil de taxa. É isso? É verdade? Um milhão. Vou lucrar quinhentos mil. Novecentos mil. Vou lucrar quatrocentos. Vou lucrar mais, ó. Vou lucrar quinhentos e oitenta mil. Certo? Certo? Novecentos menos quatrocentos e vinte. Não, quatrocentos e oitenta mil. Putz. Putz. Oitocentos. Deixa eu ver. Ó. Oitocentos. Oitocentos. Menos trezentos e quarenta e cinco. É, acho que... É. 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 Um milhão mesmo. Um milhão e... Um milhão e cem. Um milhão e cem. É, é mais caro. A taxa não muda. Ah, achei que não compensa vender por esse preço. Usando um hideout. Não, eu vou vender. Eu quero dinheiro. Que hideout? O quê? Usa no hideout pra... Pra que é que usa no hideout? Deixa eu ver. Vai, tá tudo pronto aqui, chat. Vocês não olham, mano. Tudo pronto aqui. Vocês não olham, velho. Vou pôr isso aqui, pá. Ah, isso aqui eu vou pôr também, pá. Ah, que caro. The fuel. Tá, tô dando upgrade. Isso aqui usa... Cadê? Pra dar upgrade aqui, ó. Ó. Puts. Gerador nível 2. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó. Ventes nível 2. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó. Puts. Ah, vou vender, mano. Que se exploda. Que se exploda. 1 milhão e 100 na minha mão é mais barato, hein, família? 1 milhão e 200 na minha mão é mais barato porque o mercado está aquecido. 1 milhão e 295. Zero, zero, zero. Vamos, 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 família. Vamos, 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 vamos. Na minha mão é mais barato. Vamos. Eu tô rico! 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 Olha o sub, careca! Chega de férias, Foll. Tá ficando careca de tanto tomar sol. É verdade. Qual que é o silenciador, R? É o mesmo. E essa mira aqui é boa? Vou guardar. Essa mira é boa. Essa mira é boa. Ela é... Ela é mil 3x9x. Hum, ela é boa, essa mira. Ela é boa. Rodrigo Lijeski. Obrigado pelo sub. Fernando, obrigado pelo sub. 14 meses. Rodrigo, bem-vindo à família, tá? Valeu pelo apoio, gente. Muito obrigado de coração. Tu ganhou 586k só. Lucrou 200k por causa... Claro que não, mano. Eu lucrei 586k. Olha o sub, careca! Meu Deus! Muito obrigado pelo sub, chat. Entregar a quest. Pera. Eu tenho essa quest aqui ainda, mano. Lá na Lighthouse. Find the lost group in the chalet area on Lighthouse. Alguém sabe onde é essa? Alguém sabe? Fal, você já fez a missão das árvores de Anatel? Não. Não. É no chalé? Eu leio errado, chat. Desculpa. Onde é que é o chalé? Se o inglês é bom igual o meu... Oh, tamo de scav na humildade matar os rogues, né, mano? Tá comendo o quê? Eu tô comendo... Bolacha. Minha esposa não pode saber que eu tô comendo bolacha, senão ela vai ficar brava comigo. Porque tá bem na hora do almoço. Eu tô comendo os rogues. Tu sabe que tu tá em live, né? Já estão sabendo a novidade? Agora o sub custa apenas R$ 7,90 Pois é, você pode apoiar o canal e ter benefícios como Emotes Incríveis Você vai ter uma badge especial nesse chat maravilhoso Além do mais, você também participa de sorteios exclusivos Uaaaaaaau Mas não se esqueça Eu me esqueci Mas você não vai Porque basta clicar no INSCREVER-SE Ou digite no chat E aí você pode apoiar o canal Apoiar todo esse entretenimento de qualidade Não é mesmo? Não deixe de apoiar Porque quando você apoia Você está ajudando muito Esse entretenimento de altíssima qualidade Então escorrega o sub aí E ajuda nós Dizem que Ao menos uma pessoa que viu esse AD Ela dará sub na live Toda vez que alguém vê esse AD Alguém dá sub na live assim Em menos de um minuto Olha o sub careca Te amo Obrigada por me ajudar Bárbara Bárbara Eu que agradeço Bárbara Muito obrigado Valeu demais Bárbara Não esqueça de digitar no chat Exclamação participar Para você Que é sub Participar do sorteio Tá certo? Até babei Esse mês chat Tá sendo sorteado Para todos os subs Uma aqui de Resident Evil Village E uma aqui de Battlefield Ultimate BF Ultimate vem o que meu consagrado? É a versão Ultimate do Battlefield que vem Eu não faço ideia do que é isso Ah são jogos São jogos Resident Evil Qual Battlefield? O 2042 né O 2042 O novo O novo Battlefield É o 2042 Como eu vou fazer para rodar na calculadora? Hum Aí já não sei Tá jogando 2042 ainda? Cara eu joguei Quando lançou bastante Depois eu não joguei mais mano Depois eu parei O de Tarkov vai ser no Natal né? Hum Mas os jogos São válidos apenas para PC Ou para console também 4 minutos e 50 já para entrar no mapa hein mano? Cassino... Voltei Putz eu cliquei para voltar mano Será que bugou o jogo igual a daquela outra vez lá? Pau você tem que jogar uma hora Dragon's Dogma É muito bom Nunca vi falar Ah não bugou não Tava só realmente Não tava achando partida mesmo Acho que eu vou uma Factory vai Focar no meu PMC mano Pra upar Eu to vendo você ler minhas mensagens E não me dar oi Oi Mavis Co... Achei que era o VX cara E aí que nome feliz Bom dia, bom dia Mavis Olha, um gnômio Ah eu vou desc... Chat, vocês sabem onde é o lugar que eu tenho que ir? Eu vou Brilha Vocês estão olhando pelas perspectivas certas chat Eu vou Tio, você tá corado hein Eu tomei um solzinho Tomei um solzinho Meu nariz tá descamando Meu nariz já tá descamando mano Cheio de pelinha soltando assim sabe Olha o sub careca Boa tarde Ciresquilo, boa tarde Como é que você tá Ciresquilo? Valeu pelos dois meses apoiando o canal Boa tarde Valeu de coração pelo apoio viu? Ah Mais tarde A gente tem que jogar um joguinho de terror Então eu tinha chamado VX Ixi, marcaram eu no Discord Eu não sei o que que é Deixa eu ver Ooooooooh Gente, o Tarkov caiu por acaso? Não, mentira Não, mentira Não quero não Começa hoje os joguinhos de terror? Então, hoje eu vou jogar o Ready or Not com os colegas de trabalho Mas... Eu não sei que horas ainda que a gente vai jogar, então eu não sei Mas teoricamente 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 Eu queria jogar mais algum joguinho hoje de terror, né? Pra dar uma variada, né mano? Se não Né? Só que eu não sei que horas, né mano? E tem o VX também Porque eu tô jogando com o VX Três jogos eu tô jogando com o VX Green Hell Green Hell Green Hell É... Green Hell Icarus Icarus E... Sei lá Project Zomboid Isso, Project Zomboid Né? Eu mandei zap pra ele Ele tá focado no... É, então... Eu não... Eu não quero jogar o Horizon Quer dizer... Até queria e quero Mas não vai bem na live, né mano? Aí eu prefiro nem jogar É porque é um jogo muito antigo já Seven Days, a nova TT Eu vou jogar no meu videogame, mano Lá na sala, sentado no sofá O Isaac assistindo, jogando junto comigo Deixa eu ver Aquele jogo é bom demais Joga... Qual que é o curtinho? Qual que é o curtinho? O curtinho no caso é uma horinha, né? Gostinha Ixi... Nasci... Onde é que eu tenho que ir? Chat, onde é que eu tenho que ir? Me fala Eu preciso ir no chalé, onde é que é o chalé? Onde é que é o chalé, galera? Cadê o Lost? Cadê o Brennark? Os Pro Players? Cadê os Pro Players de Tarkov? Onde é que é que é o chalé, galera? Ai, que susto, maluco. Tá maluco, maluco? Maluco, não faz isso não, maluco. Tá maluco? Não dá pra deitar em moita? Ah, não dá pra deitar em moita. Por isso. Mano, achei meio bobinho esse negócio de não poder deitar em moita, mano. Como que não me pode deitar em moita, cara? Não dá pra deitar em moita. É que o galho entra dentro da barriga e machuca. Ah, é verdade. É verdade. Cara, vou ter que abrir o Game Pidge aqui porque... Meu Deus, ouviu um barulho de moita. Foi eu? Olha o sub, careca! Hunter, obrigado pelo sub, valeu pelo apoio. Muito bem-vindo à família, viu? Daqui ali deve estar o quê? Uns... Uns 100 metros? Eu sei que daqui lá mais ou menos 200... 150... A task que eu vejo aqui... É... Essa daqui, ó. É... Lost Contact. Eu vou abrir o Game Pidge aqui. Lost Contact. Vixe, eu não sei usar isso. Cadê Quest? Meu Deus. Eu morri, né? Terafista... Lost Contact. Lost Contact. Tênis... Tênis? Tênis? Eu tô aqui. Eu tenho que vir aqui no tênis? Caraca, eu tava aqui da outra vez Nossa, é lá atrás Meu Deus Alguém atirou Nossa, é lá no tênis, mano É do outro lado do universo Cara, então eu tenho que voltar Não adianta muito eu vir pra cá agora não Ele voltou pra lá, ó Eu vou deixar eles vivos Que eu quero Eu vou voltar, tá ligado Vou lá na minha missão, depois eu venho pra cá Manda um salve pra mim e pro meu filho Rafael Adoramos sua live, salve Rafael Salve Pai ou mãe do Rafael Eu não sei O bom de deixar vivo É que eles spotam os outros jogadores Sim, sim Ah lá, ah lá, ah lá Ah lá, já tem gente por lá É ali em cima daquele morro, mano Vou tomar só uma Ok, não tomei Doze horas do almoço, hein, Fal Hum Hum Delícia Delícia É mais pra lá, será? Acho que é mais pra lá, né, mano Mais pra direita, né É naquele morro de lá, ó Quem tá aí, brother? Tô na paz, tá ligado, meu irmão? Jogo é bonito, né, mano? Olha a sua intimidação toda dele Ah, os caras ficam com medo, mano Para Você não ficaria com medo, mano? Vocês não ficam com medo, não? É aqui, ó É aqui, ó Tô na paz, tá ligado, meu irmão? Se você não tiver ligado Se você mexer comigo Eu vou levar tiro no umbigo Atenção Três Dois Um E Meu nome é Mr. Fal Parabéns Pega no meu pé Oh, yes Oh, yes, baby Nossa, tem loot pra caramba aqui, hein Ei, Fal Sabe como aumentar o espaço do inventário Pra quem não tem a versão? É pelo hideout, mano Se eu for seu hideout E se eu aumento o espaço Olha o sub, careca Rafafá MJ Obrigado pelo Prime Bem-vindo à família, Rafafá Valeu por apoiar o canal Muito obrigado A gente ficou assistindo Ah, capacetão top, hein Esse negócio aqui é bom? Não sei Não sei Tiozão da Twitch Não, sou da paz Sou da paz, brother Eu atirei sem querer Desculpa Eu quero fazer amizade Bora Caralho, pau Vamos extrair ali Na extração de Skev Junto, mano Vambora Sem zoar, não Não vou atirar, não Não, vambora Confio Já confiei Já confiei Vambora Onde é que é? Você sabe onde é? É no túnel aqui, né, mano É aqui perto Sei, sei É no túnel aqui embaixo Caraca, achei um cara, mano É que eu achei que era player, mano Achei que era player, mano Aí player não tem conversa Eu achei que era o Skev Mandei a falinha Você tá maluco Que susto, velho Deu um tiro assim no susto Machucou muito, velho Você doeu o braço? Quer um remedinho? Não, não Você não acertou, pô Cuidado pra não quebrar a perninha aí, viu? Eu acho que é mais pra esquerda É pra esquerda aqui se pá, não é? Ou é aqui? É lá? Aí, bora Bitcoin? Aonde? Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê? Me dá? Me dá? É meu, é meu Eu tinha deixado aí escondido Cadê? 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 Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui, ó Vem cá Você falou uma silver badge ali, ó Pode falar bitcoin Um monte de coisa boa, aí A EZ Nossa, essa aqui é a estrela do patrão Xerifão Eu Pega aqui também, ó Peguei na run de escala Caraca, meu irmão Caraca, velho Seu nome é Trevo de quatro folhas, mano? Que sorte é essa, cara? Tá maluco Não, mano Esse mapa aqui é cheio de loot, cara Tem, tipo, uns 10 spawns de bitcoins nesse mapa Que coisa do gê, né? Tá maluco É por isso que o pessoal só joga ele agora Dá pra ficar milionário nesse mapa Sim E os rogue lá Dá, tipo, muito dinheiro, cara Nossa, eu tô cansado, velho Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer, minha visão tá ficando turva Oi? Minha visão tá ficando turva Tá com fome Tá com fome, com sede Se você ficar se curando, você não morre Tá na hora do almoço, bora, vai se trair, vai Vem, vem, vem Boa, boa Nice Eu vou ganhar o que, Serrano? Valeu, valeu Não sei, mano Tomara que você ganhe uma Dox A Dox é boa, eu tô precisando Uh Extraímo Cucuri enquanto almoço Ixi, chat O almoço depois Ó, depois do almoço eu vou jogar outra coisa Depois do almoço eu vou jogar outra coisa Eu quero Eu quero jogar aquele jogo de terror Tem aquele jogo de terror pra jogar Amém? Eu já ia jogar outra coisa, Stormy Lá pelas 14 E hoje tem aquele outro jogo lá O Ready or Not Só não sei que horas que é Essa desculpa tá velha, hein, Fal Toma um chá, Fal Pra parar com esse Com essa tosse Chá de casca de cebola, né? Chá de casca de cebola Chá de casca de cebola Já tomaram chá de ca... Ô, o cara Gente fina O cara que me ajudou ali Olha o que ele me deu Ele me deu um Rolex Uma plaqueta Uma be... Olha isso, mano Já peguei todos os itens da quest do... 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 Do bagulho do Brick Johnson Do Brick Knight, mano Ué, já tá lotado? Meu Deus Tô lotado de item Eu preciso de comida e água, mano Deixa eu entregar esse negócio aqui logo Falta mais um Iskra, mano Melhor autoestima impossível Joga FNAF 3 Ah, o FNAF, chat Eu não vou negar, viu? Não vou negar Mas o FNAF tem um problema Era só isso a missão? Ah, pelo amor de Deus Missão horrível Bom dia, Falzinho Bom dia, Aida Como é que você tá? Tudo bem? Qual é o jogo de terror? Fobia É, é o... Fobia Piu 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 Vai ter o cult Uma excelente tarde de quarta pra você e pra todos Excelente quarta de tarde pra você e pra todos também Viu? 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 Deixa eu ver a missão Mano Mano O que que eu ganhei? O que que eu ganhei do Fancy? Eu não ganhei nada do Fancy? Gente, eu não ganhei nada Eu literalmente extraí de Scleve E não ganhei Nada! Não era pra ganhar alguma coisa do Fancy? Ah, esse é estranho com o Scleve Blá 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 Esqueci o Fancy Não era pra ganhar alguma coisa? Eu ganhei Karma Ah, meu Karma subiu, ó Não era pra ganhar alguma coisa? Responda-me Responda-me Anda Responda-me Não era? Quer uma balinha pra garganta? Eu aceito uma pastilha sabor menta azeda Por favor Por favor Sabor menta azeda Por favor Né? É... Pra gente aí tá... Né? Sabe como é que é a vida Pá Né? Não tá fácil Não tá fácil A gente que é streamer, né, mano? Parece fácil Não, não é Não é Não é Menta azeda não Menta azeda não Eu falei menta azeda? Não, não é menta azeda É... O que que é? Eu não sei o que é O que que é? Pô, eu queria sair fullo taço Tá ligado? Eu vou de novo Na light house E eu quero sair full taço Opa, 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 opa Uou Extraí de skeve E olha no que deu Moça Moça Ai 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 Tô tão feliz, cara Que porcaria é essa que eu ganhei Ai Que porcaria, mano Quanto que vale essa chave? Deixa eu ver Mano Mano Que chave é essa? Hillside house key Hillside house key A key that opens only of the old village houses Deve ter na wiki Chat, confere aí pra mim onde é Vocês são muito legais Quem quiser entrar de skeve É a mesma partida que eu E aí a gente extrai junto lá no túnel, mano Tamo junto, viu? Tamo junto, viu? É da light house? Podia ter Ah, eu não tenho docks, né, mano? Preciso fazer Preciso comprar uma sick item case Eu tô sem energia Eu tô sem energia Volta, 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 volta Nossa, ainda bem que vocês avisaram, hein? Fal, gostaria de dizer que Comprei projecte zomboid Só porque fiquei com vontade De tanto ver você jogando Mas a questão é Eu sei jogar? Não Mas um dia tamo aí Aida, tamo junto, viu? É nóis Eu também não sei E essa marketing aqui aí Tá guardada pro Natal? Ó o Discord depois? Deixa eu ver, peraí Deixa eu ver, peraí Oh meu Deus Oh meu Deus Tamo junto Tamo junto Tamo junto Já jogou o Mankide? Não lembro, mano De eu ter jogado o Mankide Opa 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 Ih Quest not found Quest not found Chate Ué Ué Eu preciso matar mais Dois skev Dois skev Dois skev, mano Eu tenho 24 minutos Pra matar mais dois skev Nossa Tamo junto Tamo junto Tamo junto, mano Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Vamos, Lighthouse. Ué, já não tava no seguro? Ué, eu perdi meu seguro. Isso é um absurdo. O cirurgião que me acompanha liberou que eu posso tomar a vacina. Tô muito feliz. Vambora, Ryan. Vai virar jacaré, mano. Igual nós. Você não comeu careca? Você não comeu? Vou comer na raid, né? Vou comer na raid. Vou comer na raid. Mabes, faça estradas. Ganha muito like? Eu sou bom em fazer estradas, mano. Eu sou bom em fazer estradas. Falando em fazer estradas, chat, a gente podia mandar sabe o quê? Aquele joguinho lá de fazer estradas, né? Pô, eu peguei um jogo novo depois pra jogar simulador, hein? Simuladorzão. Peguei um jogo novo de simulador. Muito bom por final. Né? Muito bom por sinal. De qual jogo vocês estão falando? Fiquei confuso. Já jogou o Seven Days to Die? Cara, a gente vai fazer uma série de Seven Days to Die, eu e o VX. Mas... A gente tá enrolando. Correio Simulator? Eu não joguei Correio Simulator? Eu joguei o Correio Simulator. Ou é outro jogo? Falto. Vi se eu entrei em World 2. Correio Simulator que a gente joga, Falto. Death Strande pros não chegados. Ah, nossa! Death Strande. Pelo amor de Deus. Nossa. Achei que era algum Correio Simulator mesmo, mano. Ah, Death Strande. Pelo amor de Deus. É muito longo esse... Cara, esse jogo aí é Peak Red Dead Redemption, né, mano? É eterno. É eterno. Não, eu não tô falando mal. Tô falando que ele é eterno, né? E aí eu não tô mentindo, né? Olha o sub, careca! Opa! Onde é que eu tô? Ah, eu tô aqui pra esquerda já, ó. Já mete esquerda. Já vira aqui. Saladinho. Muito obrigado pelo sub e saladinho. Valeu por apanhar o canal, viu? Obrigado de coração. Aê, chat! Olha aqui, ó. Pizza! Cara, e se eu matar os Raiders rapidão? Tu preferir Alpe ou Barrete? Eu não sei o que é Barrete. Eu não sei o que é Barrete. O que é Barrete? Eu tenho Death Trend, mas meu Note chora. Aí é complicado. Eu queria matar um Fulutão, mano. Um HSzinho na cabeça, assim. Headshot. Peeeee! Aquela Sniper muito forte. Ah, Barreto. Barretos. Ó a mina terrestre aqui, chat. Improvisada. Bum! É, brincadeira. Ó. Melhor posição pra matar os Raiders. Será que não tem nenhum lá? Ou já mataram, né? Vai saber. Ali tem, então não mataram. O Dali não tá ali. Tá ali? Ele tá ali? Eu não tô vendo. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá lá. Questão é, cadê os players, mano? Tem que ver os players, né? Vocês pegaram Rise of Tomb Raider Shadow e Tomb Raider Comum na Epic. Pegamos. Pegamos, eu acho. Eu tenho que atirar nesse aqui primeiro, mano. Esse aqui tem que ser Headshot. 125. Eu precisava trazer uns Rangefinder pra partida, mano. Pra... Porque senão eu erro muito tiro, velho. Falinha. Falinha. Dinheiro até tem. O ruim é gastar em placa de vídeo no preço que tá. Cara, vocês acham que o preço da placa de vídeo vai baixar, chat? Vocês acham que o preço das placas de vídeo vai baixar? Eu não acho que vai baixar, mano. Assim, tipo... Não é nem querendo zicar nem nada. Mas, tipo... Eu realmente... Não acho que vai baixar o preço. Tô uma gruta mesmo. Pô, quando eu tô aqui ninguém passa, né, mano? Pra ir lá no bagulho. Agora, quando eu tô do outro lado... Olha o sub, careca! Meu amigo... Beast... Obrigado pelo Prime. Valeu por apoiar o canal. Muito obrigado, mano. Eu acho que vai mais... Vai demorar um pouco. Meu Deus! Eu esqueci de comer. Chat? Ninguém me falou pra comer. Fome aí. Obrigado, chat. Obrigado. Não fosse vocês falar. Meu amigo. Mano, o suco quase que não dá energia. Olha lá. Olha lá. Caraca, mano. O suco nem me deu hidratação nem nada direito. Não teve tiro. Vontade de matar, mano. Os Raiders. Se eu atirar, já era. E agora? Se comer muito, vai dar piriri? Cara, imagina se tivesse piriri no Tarkov, mano. Com certeza eu ia ter, né? Pega a cover pra não tomar do outro. Não, se for pra matar, eu chego mais perto, tá ligado? Eu mato de lá de perto mesmo. Já miro na cabeça e... Oh my God. Ai, que susto, cara. Você tá maluco, Meth? Quer me matar do coração? Acho que eu vou chegar mais perto, viu, chat? Vamos lá. Vou matar eles, pegar o loot rapidão e vazar. Vamos lá. Vamos lá. Já bem que eu vou tomar só uma. Vamos lá. Vamos lá. Bullet drop quase zero? Não, eu arrumei. Tá 200 metros. Tá maluco? Eu arrumei. Não, eu arrumei. Acho que é alt Pô, pentão Pentãozão, olha Apertamento Quem tá aí Apertamento Pisquei na hora, ó Sangramento intenso, família Apertamento 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 Nossa, da onde veio isso, mano? Foi player? Será que foi player, cara? Apertamento Apertamento Tem que fazer uma cirurgia aqui Nossa, ele machucou demais Sangrou muito Vou arrumar a perna aqui, tá maluco Sorte que não deu sangramento Sorte que não deu sangramento Olha Olha o sub, careca Apertamento Apertamento Na verdade Mr, obrigado pelo sub Valeu por apoiar o canal Eu tenho que matar os dois da torreta e ir pra esquerda Onde é que eu extraio, chat? Tô 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 Ué, só se eu achar outro, hein? Fala, pizzaiolo, aguardando uma pizza pros subs. Ah, é, eu tenho outro! Eu extraio... Ahn... Norte. Norte é aqui na frente. Pensando de onde é o Norte. E aí, foi Juliato! Obrigado pelo sub, mano. Obrigadão de coração pelo apoio, viu? ... 150 metros daqui, lá. ... Nossa, machucou pra caramba, velho. ... E agora, mano? Mano, nem zerou o colete. Esse colete não protege... Ah, ele não protege a barriga. Ele atirou da minha barriga, o safado, velho. E se pode um bagulho desse? ... Ai... Agora zerou a barriga. Como é que eu vou passar aqui, cara? Merda! Como é que eu vou passar aqui, mano? Eu nem vi ele. Vocês viram ele? Eu nem vi ele. Tá maluco. Ah, agora lascou. Como é que eu vou passar aqui, mano? Será que dá pra ir pela rua e dar a volta? Mas tem granada no chão, não tem... Agora... Dois de água. Vai dar desidratação. Ou seja, eu estou... Dois de água. Vai dar desidratação. Ou seja, eu estou... Tentar por aqui, mano. Vamos ver se vai... Tentar por aqui, mano. Vamos ver se vai... Tentar por aqui. Tentar por aqui. ... Acho que eu vou mais pra trás, mano. Pra atrás do morro. Aqui acho que é mais safe. Caraca, caraca, caraca. Da onde, maluco? Tá maluco? Olha isso, cara. Tá maluco? Como é que eu vou passar por aqui, velho? O bicho atira por tudo. Vou por ali, ó. Eu acho. Não sei. Minha cura vai acabar. Eu tô com medo, chat. Eu vou por aqui, porque, né, mano? Você tá maluco? Que bot é esse? O airdrop, não! O airdrop, velho. Bem agora. A Bruna... Aja... Aja... Amém. E ele soltou bem ali, ó. Cara, preciso extrair, mano. Ai, velho. Eu tô muito perto. Eu tô até que perto da extração, mano. Acabou a cura. O personagem tá com sede, com fome. Com tudo. Vai dar bom, confia? 168 de energia de vida. Ai, chat. É ali, ó. É ali, ó. Vamos quase, hein. Ué. É aqui na frente, é aqui na frente. É aqui na frente, gente. É ali, ó. Tem que dar. Vamos, família. Quem acredita sempre alcança. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mano, eu odeio esse jogo, velho, pelo amor de Deus, que jogo horrível, nossa, eu só faço raiva, por que eu jogo isso ainda, mano?